O IDR São Vitor pergunta no Twitter, domingo tem pedalada na vaga de quem Robinho deve entrar. Robinho já tá voltando, vou perguntar para a Andresa Guichéves. Ele está em campo pela primeira vez desde a fratura na coluna, no dia 26 de janeiro, quando defendia a seleção brasileira contra a Colômbia. Foram 20 dias no departamento médico e hoje Robinho esteve no gramado, de chuteiras e treinando com o grupo. Fez até gol. Robinho ainda não foi liberado definitivamente do departamento médico. Hoje foi um teste que ele fez para ver como ele iria se comportar no treino. Pelo suor parece que ele correu bastante, treinou pesado e não sentiu dor. Agora ele atende aos torcedores que estão aqui na cidade do Galo, vai lá para dentro, deve ser reavaliado, deve conversar com o pessoal do departamento médico para aí sim ter esse aval, se está definitivamente liberado ou não. Como ainda faltam alguns dias para o Clássico, contra o América, que é no domingo, ele deve passar por mais algumas avaliações e talvez esteja relacionado para esse jogo. Então tá aí, os torcedores têm a expectativa de ter pedalada no próximo domingo, mas o Robinho, como disse a Andresa, não está liberado ainda. Ah, eu estava rindo. Você estava feliz? Feliz. 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 Feliz.